Tudo que foi acordado comigo foi encaminhado e mantido, tanto na sanção da lei, quanto na tramitação do Congresso. Nunca existiu um acordo comigo sobre a criação de uma carreira para médico estrangeiro. Dizia o quê? Que os médicos estrangeiros que não tinham diploma aqui no Brasil, formados em outros países, depois de três anos, eles teriam que fazer a validação do seu diploma e atuar na carreira específica. Para um estrangeiro participar de uma carreira, ele tem que ser naturalizado brasileiro. Então, esse conteúdo nunca foi tratado conosco.